Ele vai levar você ao futuro. Novos ônibus São Rafael. A primeira empresa do estado de São Paulo a trazer os novos ônibus Double Decker Geração 7. Os mais modernos do país. São veículos de última geração, equipados com o que a tecnologia tem de melhor. Consulte os horários e conheça de perto. São Rafael. Por você, vamos mais longe. Obrigado.